Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na 54ª edição da Academia de Curanças e muitas coisas me impressionaram ao longo de todos esses anos. Das coisas que mais me impressionam são as pessoas que mesmo podendo ter feito outras coisas, mesmo tendo outros compromissos, mesmo tendo outras dificuldades, elas se envoltam com a vida delas porque elas sabem que o que for bom para elas vai ser perpetuado na vida das outras pessoas. O que eu estou querendo dizer é, mesmo diante de situações adversas, eu me vivo para estar na Academia de Mudanças cuidando da minha vida. Estou recebendo aqui, nessa edição, a Evelina. Conta aí, rapidinho, o que foi que você abriu mão para estar aqui na Academia de Mudanças 54? Bom, abri mão de descansar e de estar com a minha filha. Eu tenho um bebê de 10 meses e foi, assim, um pouco difícil, mas eu escolhi cuidar de mim para estar aqui. Então, ela ficou com o papai, ficou com o papai e eu estou aqui para mudar, para fazer por mim o que você se fez. Bebê de 10 meses, só que ela tem uma estrutura familiar. A Carol ficou com o papai. Agora, deixa eu mostrar o papai. Vem cá, papai. O que que o papai está aqui? O vagão está aqui, ó. Essa é a Carolzinha. Esse é o Wagner, esse é velhinho. O Wagner como rede de apoio. A Carol ainda o ama. Então, como rede de apoio, ele concordou com a Evelina. Vai e eu levo a Carol lá para se alimentar. Vagão, dá uma moral, Henrique. Eu adoro aqui muito que tudo isso daqui é o nosso crescimento. Então, eu apoio, eu faço o que eu puder fazer para que os dois vivam a Academia de Mudanças na sua plenitude. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado por essa aula, esse ensinamento de vontade. E eu falei, eu tenho certeza que ela vai ser o resultado da nova Evelina e do novo Wagner. Para você aí, eu quero te dizer, você não tem desculpas, você não tem a propósito. Se você tiver propósito, você vai dar um jeito de fazer acontecer. Respeitando a sua possibilidade, ok? Essa é a possibilidade deles. Respeite a sua possibilidade. Mas nunca se esqueça, para que tudo dê certo, você precisa estar em primeiro lugar. É isso, faz isso, seja intencional. Valeu, tchau, tchau.